Salve, salve rapaziada pra quem me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui novamente para ganharmos muitas skins de CSGO, aonde? Vocês já sabem, mens, CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas, pra você abrir caixas aqui no CSGO.net, o link do site tá aí na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 40% de bônus no seu depósito, ou seja, depositou 100, vai entrar 140, depositou 1.000, vai entrar 1.400, então qualquer valor que você depositar, você ganha 40% de bônus em cima desse valor que você depositou. Além disso, você usando o cupom SAULO no CSGO.net ainda participa de sorteios mensais e o sorteio mensal é de simplesmente uma Butterfly Crimson Web no valor de 4.600 reais. Pra você participar, é só usar o cupom SAULO no CSGO.net e mandar o print no formulário que tá na descrição. Quanto mais vezes você usar o cupom SAULO no CSGO.net, maior é a sua chance de ganhar. Vamos lá então, rapaziada, estamos com 1.084 dólares e hoje o bagulho vai ser louco, velho, a gente não vai enrolar muito não. Hyper Knife duas vezes, duas caixas Hyper Knife, tem uma... Eita, tá muito alto o volume não, tá não? Tá altíssimo eu diria. Galera ia ficar suuuu, será que compensa? É, 140. Ok, 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 ganhamos uma faca, vamos abrir mais duas. Vamos abrir mais duas e vamos confiar que vai vir duas facas, mens. Deixa eu ver aqui. Pronto. Tô só conferindo... Opa, veio mais uma faca, ok. Eu tava só conferindo ali a questão do áudio, que tava saindo muito alto na hora que eu clicava. Tá, galera, quatro caixas garantimos duas facas. Estamos elas por elas praticamente. Essa boia é cara, velho. Essa boia é 250 dólares. Uhul! Profite, papito! Vamos lá, mais duas. Mano, tá dando certo. Abri de duas em duas, pelo menos uma faca tá vindo, velho. Quero ver se vier duas facas de uma vez, papito. Ah, exiquei. Veio duas skins vermelhas de uma vez. Tá, mais um, duas. Uhul! Mais duas. Veio o macaque, é praticamente uma faca, né? 54 dólares. E a faquinha de 250. Vamos, mais duas. Pum! Ok, 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 ok. Mais duas. Pum! Hum, não deu nada. Mais duas. Pum! Uhul! E mais duas no modo normal, velho. Mano, eu acho que foi profite. A gente começou com mil dólares. Vamos ver com quantos dólares a gente tá depois dessa abertura. Mano, sobrou 30 dólares aqui de saldo. E temos mil dólares. Elas por elas, praticamente. Bastante elas por elas, inclusive. Tá, tamo com 31 dólares. 31 dólares a gente consegue abrir uma caixa saldo aqui, como quem não quer nada. Pumba! Mais uma. Pumba! É, agora não dá pra abrir mais uma, não. Ainda temos 24 bonus points. Vamos abrir uma do device, no modo rápido também. Veio uma de 4, voltamos pra 10. 10, a gente abre uma gaming show. Pumba! Pumba! 16! 16, a gente pega, joga no aprimoramento pra uma faca. Ó, aqui é papum. Não pode pensar muito não, velho. Não pode pensar muito não. Papum. E deu errado. Tá, mano. Vamos começar a nossa sessão de aprimoramentos. Aprimoramentos. Vamos jogar essa Gucci Crimson Web para uma Bowie Casey Hardenage. Fé em Deus que vai dar bom. Não consegue, né? Tá, mano. Temos aqui ainda 5 facas. Vou fazer o seguinte, mano. Eu vou vender essas facas mais caras. Essas duas facas. Eu vou ter 500 dólares. Eu quero facas baratas. Porque, sei lá, eu tive uma ideia aqui agora de fazer um contrato com 10 facas. Só que pra isso a gente vai ter que fazer esses aprimoramentos assim, ó. 33% pra ganhar essa daqui de 60. Primeiro a faca. Deu bom. Maravilha. 26 dólares virou ela. Temos 4 facas. A gente tenta de novo. 33%. Deu merda. Ok. Sem problemas. 32%. Deu bom. 27 virou 60. Maravilha. Temos então 5 facas novamente. 32% de novo. Deu bom de novo. Mais 33%. Deu ruim. Ai, caralho. Temos então 2, 4, 6 facas até o momento. Vamos lá. A sétima faca tá chegando. É bem, bem, bem. Sétima faca chegou. Chegou, papito. Temos 7 facas já então. Vamos lá. A oitava faca agora. A oitava faca. Vem faca, vem faca, vem faca. A oitava faca chegou. Caralho, tá bem melhor do que eu imaginava, velho. Tá bem melhor do que eu imaginava. Vamos lá. Nona faca. Nona faca. A Nona faca tá vindo. Parou. Não, não veio ainda. Nona faca agora, velho. Nona faca. Não. Oficialmente não veio a Nona faca ainda. Diminuiu um pouco o tamanho dos hades ali, galera. Que eu acho que tava muito grande. Sei lá. Uma Falcon Forest de pet veio. Maravilha. Maravilha. Estamos então com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove facas. Vamos para a décima faca. Que tem que ser uma faca no mínimo especial, velho. Tem que ser uma faca no mínimo especial. Deixa eu ver qual faca será. Uma Gucci Lori, papito. Uma Guccizinha long. Vamos lá. De novo na Gucci Lori, mens. É nossa. É nossa. É nossa. Ganhamos então a décima faca. Sobrou cem dólares ainda, manos. Vamos ter... Mano. Não, pera. Eu vou colocar 20%. Se vier, eu jogo no contrato junto. Não. Deu F. Deu F. Deu F. Tá, galera. Temos um contrato então de... Oitocentos e oitenta e oito dólares. Oito, oito, oito dólares. Isso dá... Quatro mil e setecentos reais. Quatro mil seiscentos e cinquenta reais. Fé em Deus. Cinco, quatro, três, dois, um, foi. Velho. Dez facas viraram essa baioneta. Ai. Mano, a gente tem que voltar pelo menos para uma skin de mil. Mil vai ser ossada conseguir, sendo bem sincero, velho. Tem também a Carambit Doppler. Pode vir Phase 2, né? Vamos tentar, vai, galera. Vou arriscar tudo na Carambit Doppler. Vou arriscar tudo nessa Carambit Doppler. Setecentos e quarenta e sete dólares. Foi. Uhul! Conseguimos, mens. Conseguimos uma Carambit Doppler. E já vamos pegar ela, velho. Setecentos e quarenta e sete dólares. Vamos torcer para ela vir Phase 2. A Phase 2 é aquela que ela vem toda rosa. Sensacional, maravilhosa. Uma nova notificação de troca. Ela chegou. Ela veio StatTrek Phase 1. Phase 1, StatTrek. Tá, vamos ver essa faca lá dentro do jogo. Bora. Se liga na faquinha. Ela acabou de chegar aqui. Mano, ela veio 0.01 float. Eu achei ela bonita. Mas podia ter sido melhor. Podia ter vindo Phase 2. Mas tá bom. O importante é que ela vale praticamente mil dólares. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do Saulo para todos vocês. E fui! Tamo junto, mens. Tchau, tchau, tchau.